Ui, que coisa! Vai de novo! É a vó cantou! 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 Então você vai fazer eu rir! Eu cansei também, sabe? Eu cansei! Ui, tá bom! Vai de novo! Ah, tá bom! E roupa nuza não! Ai, a vó cantou! Tá bom! Que mais lindo esse sandália! De quem deu esse sandália? Quem foi que deu? Quem foi que deu pro meu bebê? Quem foi? Ai, que lindo é o bebê! Olha! Saiu minha roupa nuza não! Minha roupa nuza não! Minha roupa nuza não!